Sou muito grata a nossa coach Lu Fleming. Lu, olhar no espelho a primeira vez foi impactante, mas na segunda foi mais ainda. Hoje eu me vejo no espelho, eu vejo meu eu. Hoje você cuidou de mim assim e seus abraços com carinho. Olha Lu, eu te amo, tá? Beijo, agradeço você por participar das Mulheres Maravilhosas. Beijo. Olá, tudo bem Lu? Faz ideia do que eu vim fazer aqui hoje? Ah, então deixa eu te contar. Eu vim prestar a minha homenagem a uma pessoa tão especial como você. Sim, você é muito especial e muito importante para a minha vida. Foi através da sua vida Lu, que eu tive a minha vida transformada, restaurada e me sinto curada, cheia de energia para viver o melhor de Deus. Isso mesmo, viver o melhor de Deus. Sem você, isso não seria possível. Quero que todas as mulheres saibam o quanto você é especial e o quanto o seu trabalho é transformador, renovador e revolucionário. Grande beijo, Lu! Lu, todo o meu carinho é especial para você. Olha só, vestir a camisa hoje foi voltar na imersão, hein? Que coisa maravilhosa! Olha, estou aqui para dizer que você é um presente de Deus na minha vida. Mudou muito, me transformou e hoje eu vivo a minha melhor versão. Bora lá viver essa missão! Oi, Lu, tudo bom? Passando aqui para te deixar um grande abraço, para dizer o quanto sou grata por você ter entrado nas nossas vidas de uma forma muito especial, o quanto tem nos ajudado no momento que a gente muito precisava, você bem sabe disso, né? Então, assim, sou muito grata por tudo que você fez, por ter nos ajudado e como você mesmo diz, né? Cada dia é um exercício e quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica, certo? Então, por isso, quero te agradecer muito por tudo, tá? Você é uma pessoa maravilhosa e abençoada por Deus e que continue sendo assim, ajudando pessoas a ter uma nova versão, assim como eu e o meu esposo, tá bom? Muito obrigada por tudo, Deus abençoe você grandemente e sempre. Um beijo, Lu! Te amo! Tudo bem? Estou aqui hoje para falar algo muito importante para todos que vão me ouvir, a importância de ter conhecido você, Deus ter colocado e preparado você na minha vida. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelos teus conhecimentos, pelo teu amor, Lu. Você tem que muitas outras mulheres venham a ter essa oportunidade. Vamos correr atrás, meninas, para poder trazer mais mulheres para a Lu transformar como ela me transformou. Ela fez com que eu fosse a nova versão de mulher, na minha vida. A partir de quando eu conheci a Lu, a partir da terapia, da imersão, que eu participei com você, Lu, foi uma grande oportunidade da minha vida. De eu mudar, de eu ver a minha vida de forma diferente. Obrigada, Lu, por tudo que você me aconselhou, que você me orientou. Valeu muito e isso tem sido muito importante na minha vida. Isso tem sido valoroso. Quanto mudou, quanto eu tenho uma perspectiva diferente na minha vida. E foi você, Lu, você com esse amor, esse jeitinho especial seu, essa alegria que você tem, que transmite a todos que a conhecem. Lu, segue em frente. Esse é o caminho mesmo. E muitas mulheres também vão ter esse caminho. Quem sabe até eu, né? De ajudar outras vidas. É isso que nós temos que correr atrás. Para ajudar também outras vidas. Chegar até você e também se descobrirem, se curarem, se transformarem e descobrirem que todas podem ser maravilhosas. Muito obrigada, Lu. Um beijo no seu coração. Lu, Lu, estou aqui para te dizer o quanto você é especial na nossa vida, na vida daquelas que conseguiram participar dos seus workshops, das suas imersões, que cada uma com certeza saiu com uma sementinha que você plantou. Quando não, com a transformação por completo que você realizou. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, te capacitando como uma ferramenta valiosa de Deus nas nossas vidas. Que você continue trilhando por muito sucesso. E viva a sua vida. A gente agradece a Deus por sua vida, porque você é um canal de bênção para a gente. Que Deus te abençoe. Um grande beijo.